Hoje, 7 de agosto, a Lei Maria da Penha completa 17 anos. São quase duas décadas contribuindo com a prevenção à violência doméstica e familiar contra a mulher no Brasil. Mesmo com todos os avanços, os números no Brasil assustam. Nos últimos cinco anos, mais de dois milhões de medidas protetivas foram concedidas pela lei. No ano passado, quase 1.500 casos de feminicídio foram registrados. A Flávia ficou um ano em um relacionamento abusivo. Quando decidiu sair de casa, foi agredida no meio da rua. Fui perseguida, agredida, estava com meu bebê com cinco meses no carrinho. Foi uma situação bem difícil, porque foi no meio da rua, mas ninguém entra no meio, ninguém ajuda. Depois da fuga, a denúncia. Flávia foi protegida pela Lei Maria da Penha e ficou seis meses em abrigos assistenciais. Ali, ela pôde se restabelecer emocionalmente e profissionalmente, para que, então, pudesse, aos poucos, retomar a rotina normal. Assim como Flávia, milhares de mulheres foram vítimas de algum tipo de violência no Brasil, mas muitas não tiveram amparo legal. É o caso da mulher que dá nome à lei, que hoje completa 17 anos. Em 1983, Maria da Penha Maia Fernandes foi atacada pelo marido. Depois de ser baleada enquanto dormia, Maria foi hospitalizada e perdeu o movimento das pernas. Ao retornar para casa, o homem tentou matá-la novamente. Foram 19 anos e seis meses de luta, mas o agressor saiu impune. Em 1998, ela denunciou o caso para a Organização dos Estados Americanos, que obrigou o Brasil a criar uma lei específica que protegesse as mulheres em casos de violência doméstica. Em 7 de agosto de 2006, a Lei Maria da Penha foi sancionada. A mulher vítima de agressão, seja ela física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral, está protegida pela Lei Maria da Penha para ter acesso a direitos legais, como medidas protetivas, serviços de acolhimento e acompanhamento psicológico. A medida protetiva agora, ela não depende de você fazer o BO contra o agressor. Ela não depende de você instaurar um processo judicial. Porque muitas mulheres não queriam, não pediam essa ajuda por conta de não querer envolver o nome daquele companheiro que normalmente era pai dos filhos dela ou uma pessoa com a qual ela tem uma história. Então, ela não queria macular o nome dessa pessoa. Então, ela evitava pedir ajuda. Então, hoje, não se acanhe. Você pode pedir ajuda sem a necessidade desses procedimentos. E outro ponto importante, a medida, ela vai perdurar no tempo enquanto houver perigo, enquanto houver aquela situação de vulnerabilidade. A mulher que estiver em qualquer situação de violência doméstica pode denunciar fazendo um boletim de ocorrência online ou na própria delegacia da mulher. Em casos de risco imediato ou mesmo silenciamento da vítima, deve ser acionada a emergência no número 190. É possível realizar a denúncia anonimamente no 180 e pelo aplicativo Telegram. Segundo o Conselho Nacional de Justiça, apenas no ano passado foram expedidas mais de 413 mil medidas protetivas de urgência pela Lei Maria da Penha. Este ano, já foram mais de 208 mil. De acordo com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 245 mil mulheres registraram boletim de ocorrência contra algum tipo de violência doméstica. Em busca de diminuir números como esse e dar luz a mulheres que não enxergam um futuro independente, organizações não governamentais e instituições são fundamentais no processo de desvitimização. A ideia é que cada vez mais haja um aperfeiçoamento desses serviços de acolhimento, que eles sejam exatamente o que a palavra expressa, acolhimento. Então, aquele serviço tem que mudar a vida da vítima.